Me dá poder de fio, porque está na hora de eu andar Me dá poder de fio, porque está na hora de eu viver Me dá poder de fio, porque eu necessito da tua cura Me dá poder de fio, porque está na hora de eu viver Hoje eu vou fechar, fechar os meus olhos Entregar a minha vida, minha vida fazer voltar Eu vou me nascer pra sempre Vou ressuscitar pro meu Senhor Tá claro, hoje eu vou Hoje eu vou fechar, fechar os meus olhos Entregar, entregar Minha vida fazer voltar E você me abre Eu vou me nascer pra sempre Vou ressuscitar pro meu Senhor Se esse é o preço que eu tenho Esse é o preço que eu tenho que pagar Pode que prova pra eu ser acolado Eu vou me nascer pra eu ser acolado Eu vou me nascer pra eu ser acolado Eu vou me nascer pra você Hoje eu vou me nascer pra eu poder de fio Eu vou me nascer pra eu viver Esse é o preço que eu quero Eu vou me nascer pra eu viver Eu vou me nascer pra vire Eu vou nos roaring E a volta é um dia Boa luta Pois é ser sobre nós Que é o amor e o mundo Pois é ser sobre nós Quando eu cheio O destino de inscrição E eu enxugar E enxugar meus céus e meu dedo Pois é ser cheio Pois é ser sobre nós Pois é ser o lugar Quando eu cheio de inscrição Talvez nas ablack Talvez nas ablack Talvez nas a Pine Talvez nas a collectors Talvez nas aное Talvez nas a